Oi, senhora diretora, desculpa. Eu esqueci de ligar, né? A senhora tá ciente que a Mariana não está no colégio? Sim, eu estou sim. É que eu devia ter ligado pra avisar, né? A Mariana tá em casa doente, mas eu esqueci de ligar pra avisar, desculpa. E, dona Marcia, a senhora tá ciente que a Mariana tem um péssimo registro de presença aqui na escola? Como? Eu não entendi. Olha, se a Mariana está achando que ela vai continuar faltando, fazendo o que quiser aqui na escola e passar de ano, ela tá muito enganada. Bom, senhora diretora, eu não sabia disso. Pois é. Olha aqui, eu estou olhando, Mariana, só esse bimestre teve nove faltas, dona Marcia. Normal a senhora não saber, os pais são sempre os últimos, né? Nove faltas? Não pode ser. Porque eu lembrei que a Mariana teve umas duas faltas por causa de doença. A senhora pode checar novamente, por favor? Só um minutinho. Mas o que é isso? Meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. Olha, senhora diretora, é o seguinte, a Mari realmente tá em casa. Eu acho até que eu devia ter levado ela no médico. Ela não tá bem. Eu sei que nessa época do ano, tem muita gente, muita criança que tira um dia de folga, né? Mas no caso da Mari, eu posso te garantir, ela tá em casa, ela tá doente, entendeu? De aniversário, eu pedi pra minha mãe uma passagem pra Disney. Ela me deu um notebook. E também uma série de aulas de como programar as coisas no computador. Eu aprendi bastante coisa sobre como mexer no computador e como hackear o sistema da escola. Uma ferramenta muito útil, que eu tenho certeza que eu vou usar pro resto da minha vida. A onda vem pra me levar até o mar. Quero mergulhar nesse mesmo mar. Todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar, uma me abraçar, vou me transformar, sereias sempre. Amanda. Amanda. Petra. Fernanda. Presente. Gustavo. Mariana. Oi, mãe. É porque, tipo, a tia do primo da minha melhor amiga falou que viu a Mariana passando no parque, Só que o parque tava fechado. Aí nisso eles tinham que levar o cachorro. Só que o cachorro não tinha como passear porque ele queria passear no parque. Aí o cachorro comeu do ver de casa na Mariana. Ela teve que fazer tudo de novo. Depois ela foi pro Starbucks. Aí ele foi no Starbucks. Aí nisso a avó da tia dela foi e falou que viu ela quase morrendo lá no Starbucks. Não, quase morrendo não. Tipo, passando mal no Starbucks. Ontem, foi ontem. É, quase isso. Entendi. Ela não veio, né? É. Não. Júlia. Júlia? A Júlia tá no Starbucks também? Faz uma hora? Isso. A Júlia tá no Starbucks. Alô Oi, Ju, e aí? O que você tá pegando? O quê? Você tá bem? Não, tô passando mal Tô sempre, tô passando mal E aí, seus pais tão em casa? Não, os meus pais viajaram Maneiro Você tá no colégio? Então parece que eu tô no colégio, né? Eu decidi tirar o dia de folga Vai, pega um Uber e vem aqui O quê? Tá doida, Mari? Eu tô passando mal, tô doente Você sempre tá doente Vem, vem se asserir comigo, vê esse leão Como assim, Mari? Ai, eu tô passando mal, tá bom? Me deixa Eu não posso entrar na água Claro que pode Olha, assim que você entrar na água, você vai se sentir melhor, te garanto Ai, Mariana, eu já falei que eu tô passando mal Me deixa em paz, eu não vou sair de casa É, tá super morrendo Vem logo, tô te esperando Beijo Gente A Júlia é muito Muito tensa Cara Eu não conheço ninguém que merece mais um dia de folga do que ela Quando eu organizei pra gente virar a sereia junta Eu pensei que ia ajudar ela a relaxar um pouco, sabe? Que a magia do mar De nadar com os golfinhos e os tubarões iria ajudar Mas nada Ela sempre tá preocupada com Se ela vai tirar nota boa no colégio Ou se alguém vai descobrir Eu sempre falo pra ela Cara, a vida é curta Se você não aproveitar de vez em quando A vida passa e você nem vê Mas ela escuta? Não A onda vem Pra me levar Até o mar Quero mergulhar Nesse mesmo mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar Uma me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Tchau 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 Mari Mari Vamos, filha Essa menina vai me atrasar de novo Mari, hoje eu tenho reunião de trabalho, filha Vamos Mariana Mari Mari, você tá dormindo ainda? Minha filha Mari Mari, sua mão tá fria e úmida Mariana Mariana Meu Deus, acho que eu tenho que levar você no médico Não, mãe Não precisa Eu Eu preciso Não, Mari Assim não dá pra ir pra escola Eu tenho que levar você no médico Não, mãe Não precisa Eu preciso ir pra escola Eu tenho um teste muito importante E eu preciso Garantir o meu futuro Então vamos fazer assim Eu vou no escritório Eu vou pra minha reunião E você fica em contato comigo Qualquer coisa eu venho voando e te levo no médico Pode ser? Obrigada, mamãe Talvez mais tarde eu tomo um remédio, tá? Obrigada Você é a melhor mãe do mundo Eu não sei o que eu fiz pra merecer Uma mãe tão incrível como você Ah, você que é uma filha perfeita, Mariana Eu te amo muito Eu tô muito preocupada Fica em casa, tá? Qualquer coisa você me liga Eu volto voando Mariana, se cuida, tá bom? Mamãe tá pensando em você Rezando pra você melhorar Obrigada, mamãe Te amo Descansa Também Ai, gente Eu não acredito Ela acreditou Nossa Uma das piores performances da minha vida Eu acho que eu já fiz peça de teatro infantil Mais convincente do que isso E ela acreditou 100% Nossa Que dia lindo Seria loucura Gastar um dia desses Ficando sentado Na nossa sala de aula Bom, crianças Pra vocês terem um dia de folga Que nem o meu É bem simples Olha Eu sempre vou com a opção De mãos úmidas É porque não é tão simples Como uma dor de cabeça Mas também não é Tão exagerado Como uma febre louca Se eu lanço uma dessas Você pode acabar numa fila de hospital E vai por mim De vez em quando Isso pode ser até pior do que a escola Bom, é bem simples Vocês só tem que lamber a forma da sua mão Vocês podem, tipo, lançar Algumas coisas extras, sabe? Tipo Ai, dor de barriga Sabe? Geme muito Assim Tosse Sabe? Pode lançar Qualquer coisa Eu sei que pode parecer meio ridículo Infantil Mas Fala sério A escola também é, né? E eles obrigam a gente a ir todo dia A vida passa muito rápido, cara De vez em quando Se você não souber aproveitar Ela vai passar num piscar de olhos E você nem vai perceber Caraca Mó gostosa, hein, tia 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 Tá maluco, cara? Tá maluco? Tia Ei, peraí, peraí Ei, espera Me desculpa mesmo Eu tava distraidão no celular Me desculpa Tudo bem É que quase nos beijamos Quero dizer O carro quase me beijou Quase bateu, né? Tchau 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 Tchau